Olá, quero convidar você e toda a sua família para participar conosco da Tarde da Misericórdia, dia 5 de novembro, aqui na Divina Misericórdia, em Campina Grande, Paraíba. Forme a sua caravana e venha com a sua família viver esse momento de fé e de amor. Conto com a sua presença, dia 5 de novembro, a partir das 2h30 da tarde. Conto com você. Muito obrigado. Eu te louvo, ó Senhor, como és grande. Te bendigo e te exalto com minha fé. Te agradeço porque és misericordioso.